Fala, meus amigos da Super Audio! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe para mostrar para vocês o Sub JL Audio 8W7. Esse Sub, galera... Não, olha que coisa mais linda! Poxa, eu estou apaixonado por ele até agora. Deem só uma olhada aqui. Olha... Não, não dá vontade nem de instalar, de tão bonito que ele é. Mas vamos lá, vamos falar dele. A marca JL Audio, galera, é uma marca muito renomada no mundo do som automotivo. Eles produzem subwoofers, alto-falantes, kits 2 vias, kits 3 vias e amplificadores também. Esse Sub especificamente é da linha topo da gama da JL Audio. Eles são 8 polegadas, bobinas simples de 3 ohms. Isso é uma curiosidade também, porque a grande maioria dos equipamentos de som, alto-falantes e tudo mais, ou é bobina de 4 ou é de 2. Esse é de 3 ohms, né? A recomendação de potência da marca JL está entre 250 watts até 500 watts RMS para o W7 de 8. A gente tem, inclusive, na Super Audio aqui, o pai dele, que é o maiorzão de 13 polegadas. Esse já é bem mais potente, né? A gente já mostrou num vídeo aqui, quem ainda não assistiu, volta lá nos vídeos anteriores, mas hoje é sobre esse rapazinho aqui que a gente vai falar. Você está no canal da Super Audio, aqui você encontra notícias, informações, curiosidades sobre som automotivo de alta qualidade. Galera, o Sub-JL 8W7, ele vem nessa caixa aqui. Vocês podem olhar já desde a embalagem. O capricho que a marca teve, né? Para trazer uma experiência bacana para o cliente. Você vê que ela é uma embalagem rígida, forte. Eu valorizo muito isso nos equipamentos, porque mostra o prestígio que a marca tem, né? Para te entregar uma experiência bacana desde a hora que você recebe, que você desembala o primeiro pacote. Então, aqui vem a primeira proteção dele. Aqui dentro, galera, eu vou até mostrar assim a caixa, porque ele vem parafusado. Isso aqui é uma bordinha que ele tem na hora de a gente colocar ele na caixa, né? Para você evitar que tenha qualquer tipo de vazamento aqui na borda. Depois, galera, olha só. Isso aqui é uma estrutura de madeira. Ele vem conectado nessa estrutura. E lá dentro da caixa, vocês podem ver também que é tudo bem justinho, né? Para auxiliar no transporte e não ter nenhum tipo de problema. Aqui é o manual de instruções dele. No manual, além dele, do 8W7, ele mostra também os outros subs da própria linha W7. A gente tem todas as informações aqui, como você deve projetar a caixa. Então, eu gostei bastante da experiência desde a desembalagem do sub. Mas o que mais me interessa mesmo é ligar ele e botar para tocar. Esse sub já era um objeto de desejo nosso aqui da Super Audio há um tempo. Eu já escutei em alguns carros de clientes e amigos, né? Que trazem o carro aqui para a gente ouvir ou então em algum evento. E é complicado porque todas as vezes o pessoal acha que pelo fato de ter um W7 e ser um sub parrudo, né? Vocês podem olhar já desse design aqui, dessa suspensão bem parruda, a estrutura do sub. Pessoal, dêem só uma olhada lá dentro, na parte ali da bobina do sub. Olha o conjunto magnético dele aqui, entendeu? Essa estrutura é uma estrutura forte, diferenciada. Os conectores aqui para você conectar os cabos. Você sente uma diferenciação muito grande nesse sub aqui em relação aos outros. Então o pessoal pensa que, poxa, vou montar um W7, mas vou meter a arrebentar na potência. E aí as vezes que eu pude ouvir esse sub, o pessoal colocou umas músicas de gravão muito pesado, queria tremer tudo e tudo mais. E eu não conseguia ter aquela percepção da sonoridade, daquele grave aveludado, confortável, sabe? E agora a gente conseguiu trazer essa peça aqui e vamos já projetar a caixa. Na verdade a gente já projetou a caixa, já está em confecção. Provavelmente semana que vem fica pronta, a gente vai montar ele no Golf, sentir ele no nosso ambiente. Vamos aplicar a potência ideal, tudo muito controlado, aplicar o corte de frequência adequado, sabe? A gente quer sentir não só a potência dele, mas sentir a sonoridade, a qualidade dos sub graves que esse subzinho aqui entrega para a gente, tá? A gente tem aqui também o pai dele, esse aqui ó, é o 13 W7. Esse aqui é louco, viu? Esse aqui já é realmente um gravezão, muito mais nervoso e super pesado, né? Mas é para outro momento, não é para esse momento. Estamos esperando a caixa dele chegar aqui e a expectativa está muito alta para montar ele no Golf. Recentemente a gente montou um sub da JL Audio, só que da linha W6. É uma linha que seria abaixo desse aqui de 10 polegadas. Gente, a gente ficou apaixonado pelo grave, ficou lindo, lindo mesmo. E a linha W7, como é uma linha superior ainda, então dá mais essa expectativa, sabe? Então logo, logo já vai estar tocando, a gente vai mostrar para vocês. Inclusive, pessoal, no W6, logo que a gente postou o vídeo, no mesmo dia o pessoal já entrou em contato, a gente acabou vendendo a caixa, foi embora com uma dor no coração. E esse aqui, depois que a gente montar, a gente vai testar, vai passar por aquela bateria de teste que a gente sempre faz. Vai estar disponível para venda também. Quem, inclusive, tiver interesse, já entra em contato aqui com a gente, já para fazer alguma reserva. E é isso aí. Então, hoje eu queria mostrar para vocês um sub que era muito desejado por nós da Super Audio. É um sub muito cobiçado por grandes entusiastas, apaixonados por som automotivo. E logo, logo vai estar tocando e vocês, com certeza, vão desfrutar com a gente aqui da Super Audio. Beleza? Então é isso aí. Quem ainda não é inscrito no canal da Super Audio, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. A gente sempre está trazendo novidades aqui para vocês. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos apaixonados por som. Deixa aquele like para fortalecer. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!